História verídica, acredita quem quiser História verídica, acredita quem quiser Ele foi trocado por mulher Ela queria mais e ele sempre satisfeito E agora na rua ela tá livre com respeito É só te cacoteca, e peito com peito Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito Ela me falou e mandou esplanar Ela me falou e mandou esplanar Que o ex dela nunca fez ela Aí não dá História verídica, acredita quem quiser História verídica, acredita quem quiser Ele foi trocado por mulher Ela queria mais e ele sempre satisfeito Ela queria mais e ele sempre satisfeito E agora na rua ela tá livre com respeito É só te cacoteca, e peito com peito Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito É só te cacoteca, é só peito com peito É só te cacoteca, é só peito com peito Culpa do seu ex que não pegou direito Culpa do seu ex que não pegou direito Ela me falou e mandou esplanar, ela me falou e mandou esplanar Que o ex dela nunca fez, ela... Aí não dá